Não brinca com a tropa Não brinca com a tropa Não brinca com a tropa Visto como to com a minha tropa Só me vejo e não me topa Se assunto vira G com a tropa Vem pra cá e entrei no copo Tu já sabe estou no topo Eu mato tu assista porque é só fita Dentro e fora juro camuflados Eu batendo rounds Querem bife isso cabe a ti Pousado no ghetto com toda minha tropa Bife bife pisa tua cara Faço manobra com toda minha tropa Eu brinco com Dolan Cheguei chegando com todos meus niggas Acordo toda tua manta toda minha cena na falta A minha gota está em casa Enrola meu nigga tua baga pra mim só traz uma água Beat tá fresco toda minha cena tá fresca Entra me diz pra onde vai Faço magia com Kai Bem privado lá no ghetto com toda minha squad Vulcanuca e muito topes Eu faço drena tipo festa Ei! Tarte music Eu brinco pra tropa com a tropa 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 Viste como?